O cara Neirão, o Campo Mourão, recebe a equipe do Pato Futsal, duelo paranaense, faz barulho, vai rolar na rola, trabalhando pra você, que é fã de Futsal, Campo Mourão e Pato, é um jogo ao vivo pra você, as emoções da Liga Nacional de Futsal. O vermelho, a equipe do Campo Mourão. Falando em Tom, né, tem o Tom também que é desfoque da equipe do Pato hoje, né, teve uma lesão e também tá cumprindo suspensão, antes teria Tom dos dois lados. Exatamente. Ah, tá pintando o chute, cando, ó. Abertida e a matida pra defesa do Johnny, de novo, a pancada do Tales, GOOOOOOOL! Matar um contra-ataque, o Hábito entendeu que era pra cá, cartão vermelho. O Campo Mourão tem dois jogadores, ou melhor, tem um jogador a mais, no lance, vem então, GOOOOOOOL! Do Campo Mourão! Aproveitando a vantagem numérica, com um jogador a mais em quadra, não desperdiço o Carneirão, passe de Selbach. Opa, é verdade, o pessoal tá fazendo stories, não tá marcando, vamos ver a chegada da equipe do Pato, pode pintar o primeiro! Terceiro, nada feito, o salve em cima da linha! Tentou a jogada, roubada de bola da equipe do Campo Mourão, pode pintar o terceiro, oh, defendeu! No gol, o Pato finalizou só cinco vezes no primeiro tempo e apenas uma bola no gol, né, ó. Agora mais uma do Johnny, GOOOOOOOL! Gol do Pato, função! Agora sim, a gente comentava aqui das sinalizações, aí o Johnny falou, quer saber? Eu vou bater no gol. Soltou a bomba pra marcar o primeiro gol do Pato na partida! Johnny, dois campos Mourão, um Pato, gol! É o Carneirão! Boa bola nas costas da... O Rodrigo também com a gente, o Arthur conosco ligado, o Pedro também tá com a gente, Marcelo Mourão também conosco, olha a chegada do Pato, pode pintar o segundo! Gol do Pato, futsal! Mesmo empate de esquerda pra empatar o jogo, o Pato melhorou na partida, Gui! Dois a dois, tudo igual, esse é o futsal, esse é o futsal! Detalhes, preferiu fazer o corte, a dividida no pé de ferro, melhor pra equipe do Pato, que vem pro ataque, dois segundos, vai terminar, tem que bater! Terminar o primeiro tempo, ó! Termina o primeiro tempo! É clássico, é jogão, nós vamos pra quadra! Com o nosso reparteiro Fernando San, que vai ouvir aí os destaques! Vamos pro jogo! Começa o segundo tempo, tá valendo pra você que é fã de futsal! Daí o Campo Mourão, dois Pato, as emoções do futsal ao vivo pra você, direto de Campo Mourão, Paraná! Eu sou o Guilherme Maia, tô com você na narração, com o Paulinho japonês, com o Paulinho... Aí a chegada aqui do Pato! Jogada individual do Caio... Bola sobrou mais atrás ali, com o Dudu... Bater! Olha aí, esperto, fez a defesa escanteiga! Bola, bola legal, aposta de bola, fica com o equipe do Campo Mourão, abertura na direita, olha a chegada, teve desvio! Sete minutos, vamos completando o Paulinho, aquele jogo de xadrez, né? A chegada, Luiz Fernando, bateu, uma bomba pra fora! Vamos ver mais esse ataque, vem o Campo Mourão, Johnny fez a defesa! Bola sobrou, o pontão, ele bate em cima da marcação, incenso o Campo Mourão, salva em cima da... O chute, Johnny faz a defesa, mais uma ali, né? Do Gabi pra cima do... Vamos ver esse ataque, Guilherme? Olha, chegando do Pato! Defendeu o François! Demais, é impressionante a velocidade e o reflexo! O time do Pato já sai jogando rapidamente, Caio tentou o passo, apertou a marcação pra cima dele e François fica com a bola! Júnior, 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 bateu de canota! Aquela arrancada do Duduzinho lá pela ala esquerda, né? Que o François acabou pegando, fazendo a defesa, mas é aquilo que a gente falou! O Pato, ele, em relação ao primeiro tempo, ele atacou mais, né? Ó, chegada! Júnior! Conosco a Paula! Ó, o time do Pato tentou a caneta, Thales pode pintar um empate! D'Oooom pra fora! A bola chega no fundo, o trabalho é mais atrás. Protege. Selbach, não pode perder a bola. E aí ele acaba cometendo a falta. E aí, o neguinho vai falar a mesma coisa. Na direita, nada feito. Mazeto roubou a bola. Olha, chegada no campo, Manão Johnny! Seu back-marca! Goooooooool! Campo Mourão! Dá o bote nele e correr o risco de sofrer, de fazer a sexta falta, né? Lindo drible! O chute pra fora! Vitoru! Raspers a bola de cabeça. Johnny! Em busca de uma casquinha! Pinto o cote! Termina o jogo em Campo Mourão! Um jogão! Três Campo Mourão! Três pra equipe do Pato! Tudo igual no placar! Ânimos exaltados!